Oi, oi, amor, ah, 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 é muita putaria, muita putaria, muita, muita putaria Aê, vamo lá, né Amor, que ocura, só de escutar, tu já fica com a buceta molesa, né DJ Rafinha, né, eu só conheço Filhada puta, gosta da que joga xereca na pica do pai Ela sentando de baixo pra cima na vinha, gosta, ela grita demais Ela ama putaria, na hora da câmera sabe o que faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Fica de quatro, safadona, que eu vou sarrar de faltura atrás Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Fica de quatro, safadona com o rapinha, mas sarrar de faltura atrás Fica de quatro, safadona com o rapinha, mas sarrar de faltura atrás Só de escutar, tu já fica com a buceta molesa, né Ai, caralho, não tem como Reage amor, reage Agora é rave, agora é rave Geral com o dedo pro alto segurando o pico verde Agora é, é, ah, 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 então vai Agora é rave, agora é rave Geral com o dedo pro alto segurando o pico verde Vai, agora é rave, porra Agora é rave, geral com o dedo pro alto segurando o pico verde Agora é rave, agora é rave, agora é rave Agora é rave, geral com o dedo pro alto segurando o pico verde Tenta por cedo que calam por cima Olha na via, ela quer caô Vai Loga tchê, loga tchê, loga tchê, loga tchê, loga tchê, loga tchê, leva por cima Loga tchê, loga tchê, loga tchê, loga tchê, loga tchê, leva por cima Ah, 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 aê Vamos lá, né Amor Que ocura Só de escutar Tu já siga com a buceta moleza, né Vigilhafinha, né Eu só conheço Filha da puta Gostada que joga xereca na pica do pai Ela sentando de baixo pra cima na vinha Gosta, ela grita demais Ela ama putaria Na hora da cama, ela sabe o que faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Pica de 4, safadona, que eu vou sarrar de pau dura atrás Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Pica de 4, safadona com rabinha, vai sarrar de pau dura atrás Pica de 4, safadona com rabinha, vai sarrar de pau dura atrás Só de escutar Tu já siga com a buceta moleza, né Ai, caralho Não tem como Reage, amor Reage Agora é rave Agora é rave Geral com o dedo pro alto Segurando o bico verde Agora é, é, ah, ah, ah Então vai Agora é rave Agora é rave Geral com o dedo pro alto Segurando o bico verde Vai Agora é rave Agora é rave Geral com o dedo pro alto Segurando o bico verde Agora é rave Agora é rave Geral com o dedo pro alto Segurando o bico verde Senta por cinta Que quando por cima Olhando na via Ela quecau Vai Global 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 Ae fungos momentos Sinem te dizer o quanto ta pesado Porra Tu quebrou o balanço Aí não dá, aí não tem jeito